O programa a seguir é livre para todos os públicos. Liga a gente no Tik Tok e no Instagram. Fala galera! Hoje a gente vai se encerrar porque a gente tem mil inscritos! Isso! Vamos fazer nossa arte de mil inscritos! A gente vai precisar de folha, papelão, tinta e pintel. Enquanto isso, curta a gente, a produção, papai! Os melhores momentos de todos os vídeos! Roda aí, produtão! O primeiro vídeo no YouTube do futebol não pode rir. Não pode ter brincadeira. Esse é o meu canal. Roda a vinheta, produção! Negota no bruxelos e diga obrigado! Hoje a festa era insegura feriado! Pelos 100 inscritos! No final, os vilões vão atacar! Iê, 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 iê! Iê, 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 iê! Se quer vir no canal, pra o canal poder crescer! Iê, 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 iê! Atira o sininho, né? O vídeo vai ter... Se vocês querem uma sliminha igual essa, vê o vídeo todo! Gente do céu! Que lindo! É! Que brilhinha! Isso é bacana, gente! Um ponto pra morena ou um ponto pro Pedro? Tira o canidinho aqui! Tira o canidinho aqui! Tira o canidinho aqui! Tira o canidinho aqui! Vai voltar! Sono! Cheguei, cheguei, cheguei! Tira o canidinho aqui! Tira o canidinho! Tira o canidinho aqui! Abre os olhos E o meu é no país Bota o papel Gente, deixa eu ver Oi, Morena e Pedro Ele sabe o nosso assunto Ei, papel Perdi de novo Eu vou querer uma O telefone de você Olha que lindo É piquenique Opa, opa, opa Eu ouvi Com linda Eu quero personalizar É A Diana Cinelli A gente já tentou de fazer Gente, tá juntando A gente tá juntando É de Máquina Eu tô muito Caraca, você tem o primeiro lugar É muito importante Lavar as mãos Antes de todas as restrições Não pode mentir pro papai Tá bom, papai Aprendi Eu sou a Morena E eu me teletransporto Não vai poder se teletransportar, não Errado a Morena Tu era bom a noite Mô, Mô Pé esquerdo Agora complicou, hein Ai, Caí Número 5 Jacaré Jacaré que engole pedra Pedro, você já viu isso? Não Que dieta maluco Eu só gosto de comer Obrigada Deus Mas que barbe Um, dois, três e Isso aí Vamos lá Um, dois, três e Sorria Pedro pode respirar Terminamos por aqui Olha como ficou aqui, gente Ficou 3D A produção Separou um espacinho ali Pra gente botar Olha, eu vou ler O que tá escrito aqui O canal infantil Morena E pelo YouTube Parabéns Por Superar A Marcação A marca de O É Mil inscritos É, mil inscritos, gente É que eu tô Então vai tentar Mil inscritos Olha Ah, eu vou ler Mais rápido A gente vai botar Bem ali Olha A gente vai ficar De decoração Aqui, né Olha Olha que lindo Que ficou Muito legal A gente é um artista Pode falar Que a gente é um artista Manda um beijo Pra galera Então Beijo Beijo Um abraço Pra o YouTube Vídeo novo Toda segunda, quarta e sexta Sete e meia da noite